Vamos entrar agora aí, atleta honorato de kimono branco, medalhista olímpico, vice-campeão olímpico, o Elton, nosso amigo Elton aí de azul, dois atletas muito fortes que já foram da seleção. Agora aí você acompanha o Rafael Minoro de kimono azul, Rafael Minoro de São José dos Campos, quarto colocado nos Jogos Abertos, olha lá o Ipom, muito bonito, do Rafael Minoro. Rafael Minoro foi quarto colocado nessa compensação ultimata, muito bonito, aplicado pelo Rafael Minoro. Mais o combate do Minorinho, Minoro de kimono azul, mais uma vitória do Minoro. O Alexandre Lee, não temos imagem, foi campeão dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Abertos, Alexandre Lee, na categoria meio leve. Mais uma luta do Minoro. Muito combate, um atleta bastante técnico. Agora nós temos o Fernando Hirakawa. Fernando Hirakawa é um atleta bastante experiente também, que lutou no peso leve. O Fernando, que é professor, professor das Escolinhas da Prefeitura, da Associação Hirakawa de Judô. Sente uma certa dificuldade aí na pegada. O adversário começou a matar a manga dele, evitando que ele pegasse na gola. Olha lá, você vê o adversário matando a manga, o Fernando Hirakawa de kimono azul. O adversário sempre se concentrando em matar a manga dele, não deixando ele chegar na pegada da gola. Isso aí impedia que ele aplicasse o seu golpe, que é ultimata. E acabou aí, caindo, essa aplicação do Ostogari. Até tá muito forte também, adversário de seleção, muito forte. Mais uma luta aí, do Fernando Hirakawa. Agora o Judô Guiazul, o Fernando Judô Guiazul, kimono azul. Outro atleta de Pindamonhangaba. Tomou ali o Outgari. Outro atleta. O atleta encaixou o estrangulamento na boca, no Judô, não vale o kimono na boca, o árbitro já manda parar. Está perdendo o Diocô, o Fernando tentou aplicar bastante, entrou. Ultimatas, várias entradas. Mas não conseguiu reverter o resultado. Combateu bastante no campeonato. E eu tudo disse também na competição. Agora o Luiz Carlos de Farias. Luiz Carlos de Farias, o Guapo, vencendo essa luta. Mais uma luta do Luiz Carlos de Farias, agora no absoluto. Luiz Carlos de Farias lutou categoria média, lutou absoluto, machucado. Uma lesão na coxa, estendeu para a região abdominal também. E o atleta que foi realmente para o sacrifício e para defender a cidade. São José que foi quinta colocada geral no masculino. Estar nos jogos abertos, entre os cinco primeiros, realmente é muito difícil. Essa é a pontuação que ele tomou o ponto e perdeu no gol de score. Mas muito combate, parabéns Guapo. Você é realmente um atleta de valor muito combativo.